E a chuva de granizo sobre as telhas de policarbonato clique. Verifica a resistência das telhas de policarbonato clique. Granizo forte e violento sobre as telhas clique. É impressionante a resistência deste material, a beleza e tudo mais. Telhas clique é na polisolução. Mostrando o barulho que faz a chuva nas telhas de policarbonato da Poli Solution. Um barulho bastante agradável, né? Na verdade, como se fosse uma música. Olha que tranquilidade. Olha que tranquilidade. Um dia de chuva mostrando a estanqueidade do sistema Skylight da Poli Solution. Um barulho com 3x estruturais. Aqui uma cobertura transparente. E o barulho que gera. Um barulho muito integradável. E fica muito bonito também. E comparando com a cobertura alveolar. Um barulho transparente. Muito bonito. Isso aí. Aqui chovendo. A gente mostrando um abrigo de carro com o sistema Skylight Click da Poli Solution. Sistema alveolar na cor bronze. E aqui você percebeu na chuva caindo. E um barulho bastante agradável. Temos aqui o final de um tempo. um barulho com o tralento. Um barulho com a cobertura. E um barulho com o tipo de clíder. Um barulho com ascigua. painel da polo cirurgia, barulho muito agradável, verifica que é bem suave, fica muito bonito o efeito do policarbonato, ali na frente o perfil liga calha, coletando a água, verifica que é muito prático, esse é o barulho da chuva nas sistemas nas telhas de policarbonato da Polo Solution. Mostrando a chuva sobre as telhas clique e apenas para registrar aqui o barulho que cai muito agradável. E aí 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 E aí